A Comissão de Segurança Pública da Câmara se reuniu no dia 15 de junho para debater a segurança na Ilha Grande e no município como um todo. Primeiramente, a gente vai discutir toda a baía da Ilha Grande, não só com a Ilha Grande, como a Ilha da Gipoia também, com toda a área de segurança. A primeira proposta vai ser o monitoramento de chegada em todas as praias e cais, aquela praia que não tem o cais de embarque e desembarque, é para a gente ter um monitoramento nas praias. Segundo, uma embarcação da área da segurança pública, da polícia militar, para fazer o patrulhamento e deslocamento mais rápido da Ilha Grande. A proposta é que o governo do estado tenha uma embarcação aqui, como a gente conquistou a embarcação do bombeiro. Agora a gente quer buscar uma embarcação da polícia militar, que ela fica fixa aqui em Angra dos Reis, para atender as demandas no mar. Já passou da hora da polícia militar investir nessa embarcação aqui em Angra dos Reis. O secretário executivo da Ilha Grande, Carlos Cazu, reforçou a necessidade de aumentar as forças de segurança na ilha. Eles têm somente uma embarcação e essa embarcação serve a tudo. A rendição dos policiais militares, serve ao patrulhamento, serve às prisões, serve a todo tipo de problema que a gente tem em relação à segurança pública. Porque eu queria fazer um apelo aqui à Câmara, né, para que essa equipe possa ser aumentada, que essas embarcações também sejam aumentadas. O secretário de Segurança Pública do município, Douglas Barbosa, falou sobre a importância do trabalho que vem sendo realizado. Um dos feitos da prefeitura que eu gosto de citar, porque dá ferramenta a todos os cidadãos, é o distrito de denúncia. Então, são milhares de denúncia que ajudam a polícia militar, a polícia civil, a polícia rodoviária federal, a polícia federal a fazer uma Angra melhor. O nosso trabalho, Secretaria de Segurança Pública, é principalmente dar suporte às forças de segurança pública. E é o que nós temos feito. Com o apoio da população, eu preciso agradecer à população de Leandro dos Reis, que tem participado muito através do distrito de denúncia. 0300-253-177 é a arma do cidadão. Em breve, outro dispositivo para auxiliar na segurança do município será instaurado. A Guarda Municipal. A Secretaria de Segurança Pública terminou todos os estudos, criou o organograma, criamos cargos para que a Guarda Municipal já estejam prontas para a Guarda Municipal como comando, ouvidoria, também temos a corrigidoria. E agora está aí na fase, não mais com a Secretaria, na fase de estudo orçamentário para implementação do concurso. Se Deus quiser, em breve teremos o concurso para a Guarda Municipal. Outro tópico debatido foi o fechamento da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal no Camorim Grande. O secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Aurélio Marques, fez um pedido. Se tirar a Polícia Rodoviária dali, pode ter certeza que eles vão voltar, vereador Dudu, eles vão voltar, vereador Charles, a fazer aquilo ali um inferno. Você pode ter certeza que nós vamos lutar muito, vereador Charles, toda a comissão, para que a Polícia Rodoviária Federal não saia dali. Já teve um resultado, o gabinete já ligou para um, ligou para outro, e começa essa mensagem positiva. A gente vai fazer um contato ainda hoje com a deputada Célia Jordão sobre o requerimento do vereador Charles Neves. A Fernanda Leandro está aqui para levar, para ela também ajudar a gente, que a Polícia Rodoviária não saia dali do Camorim, que está preocupante. A reunião da Comissão de Segurança Pública está disponível na íntegra em nosso canal do YouTube.